E deve sair em até 50 dias o laudo que vai apontar se um macaco encontrado morto em Rio Preto estava ou não infectado pelo vírus da febre amarela. O animal foi encontrado no Jardim Iolanda, região leste da cidade. Segundo a Vigilância Sanitária, só este ano já foram encontrados 35 macacos mortos. Dois resultados deram positivo para a febre amarela. No ano passado, foram encontrados 102 animais mortos e apenas um foi confirmado com a doença. A orientação da Secretaria da Saúde de Rio Preto é de que ao encontrar um macaco morto, a pessoa telefone ao Centro de Controle de Zoonoses no número 17 3231 6494. Só lembrando que os macacos servem de sentinela para sabermos se o vírus está circulando na nossa região e principalmente em quais áreas do município essa circulação está mais incidente. É importante ressaltar que o macaco não transmite a febre amarela.